Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Banco do Brasil. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o link que está na descrição, que é meu curso online 100% gratuito para o Banco do Brasil. Então vamos lá? Um banco oferece a um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês. No regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza para o mesmo cliente uma linha de crédito de fácil acesso chamada cheque especial, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês no regime de juros compostos. Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual de operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é... Então vejamos, vamos calcular inicialmente o montante do investimento. Segundo a fórmula do juros compostos, é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ele fala taxa anual da operação. Então seria durante 12 meses. Então do investimento seria 1 mais 1%. Se a gente for pensar, 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, ou seja, 0,01. Então aqui eu vou substituir por 0,01 elevado a 12. Então o montante no investimento seria o capital vezes 1,01 elevado a 12. Então o montante no investimento seria o capital vezes 1,01 elevado a 12 é 1,1268. Portanto, ele fala a taxa disponível, né? Então a taxa financeira disponível seria a diferença dos dois. Vejamos agora o montante do cheque especial. Eu vou chamar só de MC, tá? Então é a mesma fórmula. Capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então o montante do cheque seria igual ao capital 1 mais a taxa de 4%. Então 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,04. Então 1 mais 0,04 elevado ao tempo. O tempo, no caso, é anual. Então estou falando de 12 meses. Portanto, o montante do cheque seria igual ao capital vezes 1,04 elevado a 12. Então o montante do cheque seria igual ao capital vezes 1,04 elevado a 12 é 1,6010. Então ele quer a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento. Então seria a diferença entre esses dois, ou seja, seria a conta de menos entre esses dois. Então o montante, vamos chamar assim, seria o montante do cheque menos o montante no investimento. Então o montante seria igual ao cheque, seria C vezes 1,6010, menos o montante do investimento, que seria equivalente a C vezes 1,1268. Então o montante seria igual, vamos fazer essa conta aqui no cantinho, 1,6010, menos 1,1268. Se a gente for fazer essa conta, nós obteremos o seguinte aqui. 10 menos 8 dá 2, volto 1, 11 menos 7 dá 4, volta 1, 10 menos 3 dá 7, volto 1, 6 menos 2 dá 4, 1 menos 1 dá 0. Portanto, o montante em questão seria 0,4742C. Ou em outras palavras, a diferença entre as taxas seria 47,42%, que corresponde à alternativa C.